A vaqueirinha lá do Rio de Janeiro A vaqueirinha lá do Rio de Janeiro Com um avantajado, cintura de violão Debaixo de um cabelão que é um timantelo Tem um rebalado que é um exagero Mora em Ipanema no Rio de Janeiro Ela não quer campanha, ator e nem modelo Diz que é fissurada na pegada do vaqueiro A vaqueirinha lá do Rio de Janeiro É fissurada na pegada do vaqueiro Não adianta ser doutor nem engenheiro Cantor famoso e nem filho de fazendeiro A vaqueirinha lá do Rio de Janeiro É fissurada na pegada do vaqueiro Não adianta ser doutor nem engenheiro Cantor famoso e nem filho de fazendeiro Ela tem fazendas no interior Mil cabeças de gado e cavalo de milhão Não perde vaquejar, demora uma mulher E o seu hobby é depois cair no chão Se arrepia toda quando vê vaqueiro Derrubar o boi em cima do areião Ela é peltada e tem fome e muito dinheiro Mas tem que ser vaqueiro pra ganhar seu coração A vaqueirinha lá do Rio de Janeiro É fissurada na pegada do vaqueiro Não adianta ser doutor ou engenheiro Cantor famoso e nem filho de fazendeiro A vaqueirinha lá do Rio de Janeiro É fissurada na pegada do vaqueiro Não adianta ser doutor nem engenheiro Cantor famoso e nem filho de fazendeiro É o vaqueiro Marcelo Silva Vem meu patrão Música nova Meu patrão do empresário Léo Gomes Marcelo Altel em Canudos Bahia meu filho Puxa o fone meu vaqueiro Que o vaqueiro Marcelo Silva chegou Música nova Cancemos na mesma fazenda Meu pai era vaqueiro do pai dela Nem contas vezes que nós dois torremos No mesmo cavalo dividindo a mesma cela Música nova Ela vivia no luxo e na riqueza E eu só era filho do vaqueiro do pai dela Na nossa casa não tinha pageiro Mas lá tinha bom vaqueiro e cavalo Pondicela Eita! Música Me lembro quando o seu pai Me mandou pra faculdade pra estudar As lágrimas caíam de montão Seu coração só queria ficar Música Fiquei no louco desespero Pai me disse Põe no seu lugar Você é filho de um simples vaqueiro Essa dor um dia vai passar Música E hoje ao ver nossos filhos Chegando da faculdade Lembrei da nossa amizade Do nosso primeiro beijo Na cancela Não é que aceita o destino Não é, rapaz, tudo certo Eu que vi você crescer Hoje vejo ser a voz do meu neto Poxa, fale, safonei Música E hoje ao ver nossos filhos Chegando da faculdade Lembrei da nossa amizade Do nosso primeiro beijo Na cancela Não é que aceita o destino Não é, rapaz, tudo certo Eu que vi você crescer Hoje vejo ser a voz do meu neto Música 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 Ela só quis o boizinho Filhinho do fazendeiro Enquanto não provou Da pegada do vaqueiro Ela só quis o boizinho Rei das tentações Enquanto não entrou No meu caminhão Ai É pra tocar no paletão Vaqueiro maçã É no silva Chegando Música Música Ela só quis o boizinho Ela só quis o boizinho Filhinho do fazendeiro Enquanto não provou Da pegada do vaqueiro Ela só quis o boizinho Rei das tentações Enquanto não entrou No meu caminhão Ela só quis o boizinho Filhinho do fazendeiro Enquanto não provou Da pegada do vaqueiro Ela só quis o boizinho Rei das tentações Enquanto não entrou No meu caminhão Meu atrizado Tá que nem um formigueiro Só tem capa de revista Querendo vaqueiro Tem atriz, tem modelo, eu boto pegada Não dou tempo pro meu coração ficar apaixonado O que ela viu em mim não foi dinheiro Foi fama de pegador e com um vaqueiro Tá rolando uma fofoca da minha pegada Quem entrar no caminhão fica logo apaixonado Tá entrando uma fofoca da minha pegada Quem entrar no caminhão fica logo apaixonado Ela só quis o boizinho filhinho do fazendeiro Enquanto não provou da pegada do vaqueiro Ela só quis o boizinho rei da ostentação Enquanto não entrou no meu caminhão Ela só quis o boizinho filhinho do fazendeiro Enquanto não provou da pegada do vaqueiro Ela só quis o boizinho rei da ostentação Enquanto não entrou no meu caminhão É pra focar no paredão, meu bichinho! Triumpancadão! É meu amigo Humberto! Meu WhatsApp tá que nem um formigueiro Só tem capa de revista querendo vaqueiro Tem atriz e tem modelo, eu boto pegada Não dou tempo pro meu coração ficar apaixonado O que ela viu em mim não foi dinheiro Foi fama de pegador e com um vaqueiro Tá rolando uma fofoca da minha pegada Quem entrar no caminhão fica logo apaixonado Tá rolando uma fofoca da minha pegada Quem entrar no caminhão fica logo apaixonado Ela só quis o boizinho filhinho do fazendeiro Enquanto não provou da pegada do vaqueiro E ela só quis o boizinho rei da ostentação Enquanto não entrou no meu caminhão Ela só quis o boizinho filhinho do fazendeiro Enquanto não provou da pegada do vaqueiro Ela só quis um boizinho, rei na ostentação Enquanto não entrou no meu caminhão Alô, pousada paraíso Eu até já me apaixonei uma vez Me entreguei aquele amor Foi tão lindo que a gente viveu Mas ela me abandonou É ruim de eu ficar chorando Foi ela que me perdeu Eu vou botar a cela no meu cavalo Quem vai pra vaquejada por aqui sou eu É ruim de eu ficar chorando Foi ela que me perdeu Eu vou botar a cela no meu cavalo E quem vai pra vaquejada por aqui sou eu Pode soltar o boi Que quem derruba é nós Pode mandar cachaça que aqui quem bebe é nós Sou louco, zoeira, palma pro solteirão Chegou na vaquejada o mais novo garanhão Pode soltar o boi Que quem derruba é nós Pode mandar cachaça que aqui quem bebe é nós Sou louco, zoeira, palma pro solteirão Chegou na vaquejada o mais novo garanhão Eu até já me apaixonei Uma vez me entreguei a um amor Foi tão lindo que a gente viveu Mas ela me abandonou É ruim de eu ficar chorando Foi ela que me perdeu Eu vou botar a cela no meu cavalo E quem vai pra vaquejada por aqui sou eu É ruim de eu ficar chorando Foi ela que me perdeu Eu vou botar a cela no meu cavalo E quem vai pra vaquejada por aqui sou eu Pode soltar o boi Que quem derruba é nós Pode mandar cachaça que aqui quem bebe é nós Sou louco, zoeira, palma pro solteirão Chegou na vaquejada o mais novo garanhão Pode soltar o boi Que quem derruba é nós Pode mandar cachaça que aqui quem bebe é nós Sou louco, zoeira, palma pro solteirão Chegou na vaquejada o mais novo garanhão Só se vê na rua é cavalo pra todo lado E a novinha desfilando com seu cabelão jogado Comprei meu alazão Comprei meu alazão Eu vou entrar na tela Que caba pra tá na moda Tem que ter cavalo e cela Eu comprei um rebote pra puxar meu alazão E curti na vaquejada o forró de marcelão Vendi meu apartamento lá no Rio de Janeiro pra comprar uma fazenda e convidar os vaqueiros Quando chega cavalgada a moçada se agita Tem que ter cavalo e cela Eita meu compadre ramalho Aquele abraço Eu comprei um rebote pra puxar meu alazão Eu comprei um rebote pra puxar meu alazão E curti na vaquejada o forró de marcelão Vendi meu apartamento lá no Rio de Janeiro pra comprar uma fazenda e convidar os vaqueiros Quando chega cavalgada a mulherada se agita porque a festa de vaqueiro é lugar de mulher bonita Quando chega cavalgada a mulherada se agita porque a festa de vaqueiro é lugar de mulher bonita Só se vê na rua cavalo pra todo lado e as novinhas desfilando com seu cabelão jogado Cumprei meu alazão Eu vou entrar na tela Que caba pra tá na moda Tem que ter cavalo e cela Só se vê na rua cavalo pra todo lado e as novinhas desfilando com seu cabelão jogado Cumprei meu alazão Eu vou entrar na tela Que caba pra tá na moda Tem que ter cavalo e cela Meu amigo Maurício da Ótica Visual E passarela calçados da minha amiga Sara Canudos O chufalo e pitbull Não tem vaqueiro bom sem um bom cavalo E nem cavalo bom sem um bom vaqueiro Não tem amor gostoso se não tiver paixão E nem touro no chão se o caba não for ligê Chama meu roqueiro É o roqueiro Marcelo Silva chegando e ser bem novo, viu? Pô, bebê! Henrique Fix gravando tudo Olha que chamo na canhóis Olha que chamo na canhóis O touro cai no chão Essa minha fama Essa minha fama de ser bom vaqueiro Agradeço primeiro Agradeço primeiro Meu amigo Joel está de tocão Meu parceiro Eu sou o Variedade Silvão A Variedade Aquele abraço É Marcelo Silva Pô, bebê! Olha que chamo na canhóis Pô, bebê! E o touro cai no chão A galera grita da arquibancada A novinha grita Ei, vaqueiro bom! Meu cavalinho não perdeu uma parada Minha parede é cheia de prêmios e troféus Meus dedos têm anéis Mas eu sou o que falo Essa minha fama de ser bom vaqueiro Agradeço primeiro A esse meu cavalo Essa minha fama de ser bom vaqueiro Agradeço primeiro A esse meu cavalo Não tem vaqueiro bom Sem um bom cavalo E nem cavalo bom Sem um bom vaqueiro Não tem amor gostoso Se nem tiver paixão E nem toro no chão Se o cavalo for ligeiro Não tem vaqueiro bom Sem um bom cavalo E nem cavalo bom Sem um bom vaqueiro Não tem amor gostoso Se não tiver paixão e nem toro no chão Se acabar no folê Foi rever a fazenda velha onde o meu pai me criou Lágrimas correu nos olhos, coração não aguentou O terreiro esburacado, onde era o curral do gado Ainda existe um morão De paraúna em fincado, para rebota meu passado E machucar meu coração De paraúna em fincado, para rebota meu passado E machucar meu coração Onde eu armava rede, não existe mais parede Mas os potes de lucada ainda não quebrou Foram feitos de balbom Parecendo a lição de tio Júlio, professor Foram feitos de balbom Parecendo o coração de Antônio Menino, meu avô Oh, saudade do meu sertão Foi rever a fazenda velha onde o meu pai me criou Lágrimas correu nos olhos, coração não aguentou Ainda existe um cajueiro onde o meu amor primeiro com vergonha me beijou E ali escondidinho, de manhinha e paiinho fizemos o primeiro amor E ali escondidinho, de manhinha e paiinho fizemos o primeiro amor A Cacim e o Juazeiro, um velho pé no buzeiro Pouca coisa lhe ficou O que a seca não deu cabo Foi a saudade desse meu passado Que no peito eternizou O que no peito eternizou Fui rever a fazenda velha onde o meu pai me criou O lágrimas correu nos olhos, coração não aguentou Vi um filme do passado, o meu pai correndo gado e eu sentado na poteira Doido pra crescer ligeiro, mas meu sonho de vaqueiro ficou no pé da ladeira Doido pra crescer ligeiro, mas meu sonho de vaqueiro ficou no pé da ladeira Sábado ia pra poteira E ali qualquer besteira Alegrava nós tudinho Não entendo o coração Que hoje em meio a multidão Às vezes me sinto sozinho Saudade do meu pé de serra Sinto o pajéu Foi rever a fazenda velha onde o meu pai me criou Lágrimas correu nos olhos, coração não aguentou Traz surpresa esse destino Mãe lerinda do menino Festa luz de lampião Das meninas acanhadas Nos forrós indilatadas Com saudade do sertão Das meninas acanhadas Nos forrós indilatadas Com saudade do sertão O destino por bondade Me trouxe aqui pra cidade Me tornei um cantador Mas meu coração tá lá Com saudade de aboiar O tempo bom que passou Mas meu coração tá lá Com saudade de aboiar O tempo bom que passou De repente toca o celular E ela atende com a voz delicada Já são quase uma da manhã Seu corpo já não se dominava Nem era um cliente conhecido Era um desses maridos desprezado Em busca de um colo, um ombro amigo E de um prazer que não seja me vingado E o interesse é um motel de luxo, um do melhor Seu GPS já sabe de cor Entra no quarto parecendo uma princesa Tão delicada, pronta pra se entregar Traz um abraço, um colo e uma conversa boa O que a patroa talvez se negou a dar E antes mesmo dele passar o cartão Não era sexo, era só solidão E antes mesmo dele passar o cartão Não era sexo, era só solidão De repente o dia amanheceu Já cansada volta pro celular Mesmo sem querer ela se abrir Também precisava conversar Porque ela também é um ser humano Também tem sentimento e coração Ela também chora em sua cama Também sente saudade e solidão Profissional e muito inteligente Mas dessa vez se apaixonou por um cliente Entra no quarto parecendo uma princesa Tão delicada, pronta pra se entregar Traz um abraço, um colo e uma conversa boa O que a patroa talvez se negou a dar Mas antes mesmo dele passar o cartão Não era sexo, era só solidão Entra no quarto parecendo uma princesa Tão delicada, pronta pra se entregar Traz um abraço, um colo e uma conversa boa O que a patroa talvez se negou a dar Mas esse encontro é o seu último garante Virou madame, a Vanessa acompanhante Mas esse encontro é o seu último garante Virou madame, a Vanessa acompanhante Virou madame, a Vanessa acompanhante Virou madame, a Vanessa acompanhante É o vaqueiro Marcelo Silva, meu patrão Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Que eu tava me enganando Revirava as minhas coisas Minha roupa tá cheirando Chegou o computador E entrou na internet Mas pulhou meu notebook O WhatsApp e o Facebook Que descobriu a periguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Que eu tava me enganando Revirava as minhas cores Minhas roupas Minhas roupas tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Mas pulhou meu notebook O WhatsApp e o Facebook Que descobriu a periguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa A minha praia é vaquejada O meu motel é o caminhão Todo dia eu arranjo Uma nova namorada Tem lugar pra todo mundo No meu coração Se me quiser desse jeito A minha praia é vaquejada Eu sou do tipo que respira vaquejada Só viciado em cavalo bom Eu amanheço ouvindo a passarada E o perro da boiada Eu gosto desse som Não levo jeito para casamento Mas minha vida é de curtição Tu és menina A mulher dos meus agrados Mas não estou preparado Pra entregar meu coração A minha praia é vaquejada O meu motel é o caminhão Todo dia eu arranjo Uma nova namorada Tem lugar pra todo mundo No meu coração A minha praia é vaquejada O meu motel é o caminhão Todo dia eu arranjo Uma nova namorada Tem lugar pra todo mundo No meu coração Alô meu amigo Mário do Bradesco Minha praia vaquejada O meu fio Segura Mário Quem quiser gostar de mim Tem que gostar do meu rei É só do tipo safado e sincero Sei o que quero Não se engane não Não se machuca o coração De uma mulher daquele Não põe o pé diante da mão Se você quiser o meu amor Por uma noite Minha menina Não te nego não Mas não se iluda Que isso acaba da zoeira E quem nasceu com a bagaceira Não entrega o coração A minha praia é vaquejada O meu motel é o caminhão Todo dia eu arranjo Uma nova namorada Tem lugar pra todo mundo No meu coração Vai! A minha praia é vaquejada O meu motel é o caminhão Todo dia eu arranjo Uma nova namorada Tem lugar pra todo mundo No meu coração Coração de mãe, papai Coração de vaqueira Desse jeito Remassado Silva, só de novo O mundo gira, viu? Não lembra de mim? Sou aquele menino Filho do vaqueiro Do seu pai Lembra? Que eu corri atrás De você lembra? E você me enobava Tirava onde zombava Lembra? Após aquele menino Cresceu Foi pra cidade Se formou E virou doutor Voltou pra fazenda Qualificado Com anel no dedo Cheio de gado Entenda Sou aquele menino Filho do vaqueiro Do seu pai Lembra? Quantas vezes Me viu chorar E sorriu Da minha dor Enquanto eu tinha Tanto amor Pra lidar Mas hoje Você chega Se derreta Em cima do moleque E ele nem liga O cara Tá famoso Tá potente Cheio de mulher Querendo Tá feliz Da vida Só pega Trampão Modelo Dessa concorrência Isso é Marcelo Silva O vaqueiro Apaixonado Meu filho Alô Alco Peças Rodrigues Meu amigo Jair Tuandes Música 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 Sou aquele menino O filho do vaqueiro Do seu pai Lembrar Quantas vezes Me viu chorar E sorriu Da minha dor Enquanto eu tinha Tanto amor Opa Tita Mas hoje Você chega Se derreta Em cima do moleque E ele nem liga O cara O cara Tá famoso Tá potente Cheio de mulher Querendo Tá feliz Da vida Só pega Trampão Modelo Bonita Vem pro caminhão Fazem-te na fila E tu nem parece Aquelazinha Patricinha Toda cheia De gracinha Filha do patrão A ver esse lindo Moço No seu espírito E roxo De medalha Não descoceita Vaquerão Mas se você quiser Tenha paciência Entra aí na fila Dessa concorrência Oh, vaquerão Apaixonado Pra beber Cedentor Do maçalão Henrique Gravações Moleque Volte pra minha vida E fique nela O resto da tua vida Eu já perdi a conta de quantas paixões Tive nessa vida Tive nessa vida Mas meu coração Eu nunca entreguei Mas você Me apareceu de uma maneira assim Que de repente eu não tava mais em mim Me apaixonei Me diz Será que já se esqueceu de mim Meu coração não aceita esse fim Padecer a verdade Nem eu Vem querer Ontem eu ouvia Que era nossa canção Nosso último encontro Duta emoção Eu nunca imaginei Que fosse a última vez Mas pode ir Porque apesar do coração não aceitar Eu não tenho direito De te pedir pra ficar Na minha vida Vai Eu bem sabia que essa hora ia chegar Alguém te deu o que eu não podia te dar Moleca minha Ei Só tenho mais uma coisinha pra falar Se não puder me esquecer Manda me avisar Porque tentar te esquecer Não vai adiantar Mas Mas se um dia a saudade apertar Nosso cantinho tá no mesmo lugar E meu amor só fez Acumular Música nova do rocker Marcelo Silva Despedida O bebê Mas pode ir Porque apesar do coração não aceitar Eu não tenho direito De te pedir pra ficar Na minha vida Vai Eu bem sabia que essa hora ia chegar Alguém te deu o que eu não podia te dar Moleca minha Moleca minha Ei Só tenho mais uma coisinha pra falar Se não puder me esquecer Manda me avisar Porque tentar te esquecer Não vai adiantar Mas Mas se um dia a saudade machucar Nosso cantinho tá no mesmo lugar E o meu amor só fez Acumular Música 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 Música